O Sávio Galera, aqui é o Falato e eu, estamos mais uma vez no Fishing Planet, no Rio Neherim, na Carolina do Norte, e hoje vou mostrar para vocês como pegar o Sávio Americano, o Sávio Americano galera, Cadê o Danado, deixa eu mostrar aqui para vocês, está lá no final, é isso aqui, certo, são as iscas que ele bate, que ele costuma pegar né, eu vou estar pescando com esse kit aqui hoje, Sávio que é uma vara de carretilha de 4kg, com uma carretilha de 4,5kg de frição, linha multifilamento, 0,2mm, uma colher de 9g, número 1, vamos usar o dela, essa douradinha eu gosto de usar bastante ela, o calda pesca é aqui mesmo, certo, nesse spot aqui mesmo, e vamos lá, E aí Boa, tá aí galera, Sávio Americano, valeu